Jesus, oh rei, por você na cruz, sobre ele desceu uma coroa de espinhos, Ele está aqui, Ele te chama para a vida, Ele sofreu, vamos lá, vida eterna, Ele nos deu segurança, para viver uma vida de amor. Ele nos deu segurança, Jesus, oh rei, por você na cruz, sobre ele desceu uma coroa de espinhos, Ele nos deu segurança, para viver uma vida de amor, Uma vida de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.